Agora, a primeira pergunta, gente, eu gostaria de fazer para a Mariana, né? A Mariana e, aliás, eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, né? Mas eu gostaria que a Mariana respondesse primeiro. As redes sociais, elas são um problema ou são uma solução nas nossas vidas? Mariana? Então, Eduardo, elas são as duas coisas, na verdade, né? Problema e solução ao mesmo tempo. Solução porque, é claro, a gente não pode negar o avanço da tecnologia, né? A sociedade caminha sempre formulando meios para aprimorar todos os processos desenvolvidos pelo homem. E, assim como a popularização da internet, as redes sociais aprimoraram, né? De forma inquestionável o processo comunicacional, na questão do alcance das informações, a transmissão de conhecimento de forma nunca antes vista. Então, é claro que, nesse sentido, é solução. Mas, porque eu também falo problema, problema pela questão do excesso informacional, né? Porque é até uma ironia aí. Ao mesmo tempo que esse excesso informacional, ele é benéfico no sentido dos internautas terem acesso a uma grande quantidade de informações, ele pode ser prejudicial no sentido de como eu vou lidar com esse excesso informacional. Se eu vou conseguir filtrar as informações. E aí está o grande problema. Uma das questões, né? Que, inclusive, abordo muito em pesquisas que eu elaboro, é o condicionamento imagético. Todos nós temos um acervo imagético em nossa cabeça. Mas, muitas vezes, claro, a gente não vai generalizar, mas o que a internet faz, né? O que muitos internautas fazem? Eles utilizam da internet para repetir determinadas informações, para convencer o público de determinadas questões, condicionando esse acervo imagético dos internautas. E isso acaba fazendo o quê? Inserindo esses internautas em bolhas virtuais, porque eles não conseguem enxergar a totalidade da questão. Então, eis o problema. Tudo é uma questão de saber usar. Como que eu lido com esse excesso informacional? É sempre tentar enxergar a totalidade de tudo. E não só um lado. Porque a gente percebe que, cada vez mais, muitas pessoas têm usado as redes sociais para condicionar o conhecimento de um determinado grupo, de seguidores, enfim. E aí está o grande problema. Que não é a internet em si, né? As pessoas falam, ah, a internet é o fim da humanidade, as redes sociais. Mas não, são apenas instrumentos. A grande questão é o que determinadas pessoas estão fazendo com esses instrumentos. E aí, que reside o problema? Gostaria de fazer a mesma pergunta, então, para o Moisés, né? Moisés, você compartilha da mesma opinião? Qual que é a opinião que você tem sobre o assunto? Essas redes sociais são problema ou são solução para as nossas vidas? Eu concordo com a Mariana, eu acho que são duas coisas, né? Mas para não ficar tão em cima do muro, eu diria que o que a gente tem visto, pelo menos nesses últimos tempos, são as redes sociais se transformando, talvez, de uma solução como elas nasceram, né? Pelo fato de oferecerem tantas possibilidades de relação social, tantas possibilidades de convivência, né? Encontrar amigos de infância, manter a conexão e o contato com as pessoas conhecidas, fazer novas amizades, quantas potencialidades que elas nos trouxeram. Mas nos últimos tempos a gente vê também que elas estão se transformando em problemas, né? Problemas graves, inclusive do ponto de vista da nossa própria democracia, do jogo político, né? Então a gente tem aqui um processo em que não só nós usamos as redes, e nós usamos as redes, né? Para todos esses contatos e todas essas potencialidades. Mas as redes também nos usam. A gente diz que são serviços gratuitos, em sua grande maioria. Mas na realidade, nós estamos oferecendo para essas redes uma série de dados, tudo aquilo que nós fazemos nas redes, né? As nossas curtidas, os nossos comentários, os textos que nós postamos, as imagens que nós compartilhamos. Então tudo isso está sendo trabalhado também por essas grandes redes, gerando determinados perfis, gerando determinados blocos, digamos assim, de informação que são repassadas para outras empresas, que são vendidos por um custo altíssimo. Então também tem toda uma série de problemas aí que estão sendo gerados por essas redes, E eu volto aqui para essa questão também do jogo político, quer dizer, hoje essas redes elas estão aí ganhando um status, uma importância quase comparável a uma organização, digamos assim, supranacional, quase um Estado, como se fosse um país. Se a gente pegar o Facebook, ele seria um dos países mais populosos do planeta, em termos de usuários que estão ali presentes, pessoas conectadas nessa rede. Mas no fundo é uma empresa, uma empresa que tem um dono. Então quer dizer, a gente tem aí uma série de problemas que os países, inclusive, estão tentando encontrar soluções, como também controlar ou pelo menos conter de algum modo a importância, o poder que essas redes estão tendo, não só sobre as nossas vidas individuais, mas inclusive sobre as relações entre os Estados. A gente está acompanhando aí toda essa questão das eleições americanas e a gente vê como as redes estão sendo uma das principais forças nesse jogo político que está se desenrolando por lá. E a gente viu tudo o que aconteceu também aqui no nosso país vinculado com essa questão das redes. Então quer dizer, é um pouco esses dois lados da moeda, mas sem dúvida a grande parte daquilo que elas trouxeram no início, essa facilidade de comunicação, a abertura, o diálogo, o espaço para que cada um possa ser criativo, possa produzir também informação, isso hoje a gente começa a ver já sob um viés dos problemas, dos desafios que isso vem trazendo, justamente pelo tamanho, pela dimensão que essas redes foram adquirindo nesses últimos anos, nesses últimos períodos, inclusive. Então eu acho que a gente precisa fazer um certo discernimento aí naquilo que elas realmente foram solução para as nossas vidas e a gente sabe que esse ano de 2020 foi marcante nesse sentido. Se não fossem essas redes sociais, grande parte das nossas relações talvez teriam enfraquecido ou até morrido. Então elas trouxeram esse benefício. Mas por outro lado, atentar também para esses riscos que elas trazem, então, seja para a nossa vida individual, seja para a vida social também, das nossas cidades, países, enfim.